Você provocou a discussão Entre o bom senso e o coração Um tá querendo distância E o outro tá na sua mão Queria ter poder de decisão De vez em quando dizer não Mas essa vontade de você Tá no controle da situação Quando eu ameaço te esquecer Eu tô blefando sem saber jogar E nunca mais eu volto pra você Quem nada, eu volto até que sinal de curaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha na cara E nada, eu volto até que sinal de curaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha na cara E nada Queria ter poder de decisão De vez em quando dizer não Mas essa vontade de você Tá no controle da situação Quando eu ameaço te esquecer Eu tô blefando sem saber jogar E nunca mais eu volto pra você Quem nada, eu volto até que sinal de curaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha Quem nada, eu volto até que sinal de curaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha na cara E nada